Quando se iniciou, veio no Brasil pela primeira vez, eu não fui ao show e eu fiquei bem triste. Afinal de contas, como é que a gente não engravida, bicho? Como é que não ovulua? Ovolua? Vendo esses meninos dançando e rebolando essas rabas maravilhosas. Mas aí, este ano, eles vieram novamente e o melhor de tudo, né? Não só para o Brasil, mas para o meu país, Salvador. De cara, obviamente, eu não acreditei nisso, né? Mas depois que eu vi que era verdade, eu não podia deixar de ir, né? Então eu fui, eu curti bastante e é sobre isso que eu vou conversar com vocês hoje. E assim, gente, ó, muito nervoso eu estava porque, meu Deus do céu, os meninos na minha cidade estão meio que tem um gostinho diferente, né? Tipo, você não precisa sair da sua cidade, ter todo um transtorno para você assistir a um show, não. Você está na sua cidade, você vai, sai de casa, assiste, volta para a sua casa, de boa. Eu tinha vários planos sobre esse dia. Eu planejava ir no aeroporto para poder tentar, né, ver os meninos, sei lá, conseguir um abraço, uma foto. Não deu para eu ir e eu fiquei sabendo que eles foram super receptivos aqui em Salvador. Tiraram fotos com muita gente, abraçaram muita gente. Isso foi bem legal. Então eu fiquei com um pouquinho, gente, assim, por favor, não vão me dizer que é muito. Um pouquinho de inveja, tá? Ah, talvez, talvez, gente, né? Eu realmente desejei, mentira, não desejei mal de ninguém. Mas tá, tipo, foi muito bom ver que os meninos, né, atenderam a galera e ficaram de boa aqui com a galera aqui de Salvador. Inclusive, no lugar onde tem o show, né, onde foi o show, na frente tem uma praça e tem uma rua. E aconteceu a marcha para Jesus. É real, tipo, marcha para Jesus com trio e com tudo. E os meninos estavam lá e eu estava, tipo, eu não estava na marcha, né? Não, nada contra Jesus, assim, ó, amo Jesus, mas eu sou meio contra o fandom dele, tá? Acho meio chacota. Mas, assim, eu estava próxima porque eu estava perto do local do show e eu vi, né, os trios e tal. Ou seja, eu tive muita chance, sabe, de me esbarrar ali com os meninos, mas infelizmente não rolou. Na hora do show, eu entrei, a casa infelizmente não estava lotada, realmente não estava muito cheia. Mas, assim, e eu fiquei até com um pouco de medo da galera que foi não dar conta. Mas, gente, foi lindo demais, foi incrível. A galera cantando junto, dançando, uma vibe muito legal. Os meninos também, nossa, eles ao vivo... Eu achei até engraçado ouvir alguém dizendo isso. Nossa, eles ao vivo são iguais nas fotos. É, né, te parece idiota a gente dizer isso, mas não, tipo, é real, né? Eles são muito idênticos, assim, as fotos. E, nossa, muito talentosos. O show é muito legal. Dura uma hora e dez, mais ou menos, o show. É um show pequeno, né? Mas é um show super aconchegante, super legal, sabe? Super pra cima, altra astral. Os meninos, eles são muito talentosos, sabe? Eles dançam muito, cantam também, né? Tem uma partezinha também só de dança ali. Tem interações com as pessoas. Eu amava ouvir eles falando, salvador, salvador. Gente, é outro nível, né? Você ouvir o nome da sua cidade aí na boca das pessoas que você gosta. Então, assim, pra mim foi uma experiência muito legal. E eu acho até que o fato de não estar tão cheio, né? E eu ter essa visão mais ampla ali do lugar e das pessoas e do show. E eu estar mais livre ali sozinho, né? Tipo, eu fui com minha amiga, mas assim, a gente tinha espaço pra dançar e tal. Eu acho que deixou a coisa mais especial, né? Deixou a coisa mais íntima. Os meninos estavam bem felizes, né? Eu percebi, assim, o Joe, desde que ele veio, né? Ele estava bem cansado e com saudade da família. Mas, assim, em nenhum momento você sente que eles estavam, sei lá, tristes por estarem ali ou desapontados, desanimados. Não, estavam bem motivados. Normani, você me prometeu, Normani, que eu estaria motivada também. Eu não estava tão motivada, Normani. Mas os meninos me motivaram. E eu fiquei super divertido, super feliz lá no show deles aqui em Salvador. Eu gostei muito dessa passagem dos meninos aqui no Brasil. Gostei muito que eles fizeram várias divulgações, várias entrevistas. Fizeram esses shows. Eu queria muito que agora eles descansassem. Mas agora, para o visto, acho que não vai descansar, né? Porque acabaram de lançar aí a parceria com a Forever 21. Inclusive, eu perguntei para a Forever 21 Brasil se eles iriam trazer para cá. Eles disseram que ainda não tem nada certo. Mas que poderiam vir algumas peças para algumas lojas. Então, era importante que cada pessoa fosse na loja aí da sua cidade e visse se chegou alguma coisa. Então, né? Fica aí a dica. Infelizmente, eu não tenho tantos registros, né? De fotos e vídeos dos meninos. Porque meu celular está uma merda. E assim, tentei fazer algumas coisas. Mas, com vários efeitos, não teve como fazer. Mas, enfim. Curti muito. Está registrado no meu coração, na minha mente. Se eu não tiver Alzheimer, né? Fico choras, Alzheimer. Se eu não tiver Alzheimer, eu vou usar esse vídeo aqui para sempre lembrar que eu fui para os todos os meninos. Que eu curti bastante. Que o Zambi Gel... Ele olhou para mim, gente. Eu tenho certeza. Zambi Gel, você olhou para mim, amado. Só faltou a aliança no meu dedo, não é mesmo? Mas, enfim. Usarei esse vídeo sempre como lembrança, né? Desse momento especial para mim. Mas, agora, para saber de vocês. Vocês foram para algum show dos meninos do Ciencio aqui no Brasil? Comenta aí embaixo, que eu quero ficar sabendo. Se não foi, né? Ah, Luiz, eu não conhecia. Eu não conheço. Eu não gosto. Você perdeu, tá? Perdeu muito. Porque foi bem divertido. Foi bem legal. E se vocês não conhecem dos meninos, corre para conhecer. Sério. A gente se vê no próximo vídeo. Então, é isso. Falou. Já vou. Oi, oi. E quarta-feira, 15 de maio, está começando mais o seu, o meu, o nosso Jornal Nacional. E eu já quero começar falando sobre Lauren Hoeregg, que registrou uma nova música lá no BMI. Eu acho que é a sigla de um site de pessoas que registram músicas, artistas, não são pessoas normais. Mas tá, o nome da música se chama Return to Love, né? Algo tipo, retornando o amor, retornar a amar. Não dá para a gente ler ainda a letra, né? Ver nada, saber do que se trata a música. Mas já tem muita gente especulando por aí, assim, ó. Não vou dizer nada. Saiu o trailer da nova temporada de Black Mirror, que conta com nada mais, nada menos que uma participação aí da Miley Cyrus. Gente, sério, quando eu vi Miley Cyrus, eu preciso que fosse um clipe novo, alguma coisa, né? Um vídeo aparecendo, mas não. É trailer da nova temporada de Black Mirror e eu tô super ansioso. Infelizmente, né, a série só tem três episódios, pago, né? Mas assim, a gente já tá acostumado com poucos episódios de Black Mirror, mas episódios muito legais. E eu tô super ansioso para ver a Miley. Inclusive, o Anthony Mackie, né, o Falcão dos Vingadores, também vai estar em alguns episódios dessa nova temporada. Vocês gostam de Black Mirror, gente? Comentem embaixo se vocês gostam de Black Mirror. Os meninos do BTS estiveram hoje se apresentando no Good Morning. Gente, toda vez que os meninos se apresentam em algum programa americano, em algum lugar, sabe? Eu fico cheio de orgulho, cheio de mim. Porque são muito fofos os meninos, merecem todo o sucesso do mundo. E estão tendo todo o sucesso do mundo. A apresentação foi incrível, como sempre. Muita gente lá pra ver os meninos, assim, chocou zero pessoas. E se você tava satisfeito aí com o clipe de Two of Us, do Louie, né? Com o velhinho, que ele realizou os desejos, que o clipe tá perfeito, sensacional. Calma, que não é só isso, não. Amanhã sai uma nova versão aí, a versão oficial do clipe, de fato. E, gente, só o teaser, a gente já ficou maluco. Inclusive, sabor saber que o Louie vai tocar piano no clipe, gente, pelo amor... Sério.